Nesse vídeo eu vou mostrar como implementar relacionamento entre modelos no SQLize. Em um vídeo anterior eu mostrei como utilizar o SQLize no Node.js, fazendo a configuração inicial, criando o banco e um primeiro modelo. E também como criar APIs para obter todas as entidades desse modelo, criar uma entidade, atualizar uma entidade e também como deletar. E agora então eu vou criar um novo modelo, loja, e vou fazer o relacionamento entre loja e produtos. Então primeiramente eu vou criar o modelo loja, apenas com o atributo nome. E agora para criar a primeira loja, eu vou utilizar o seed de SQLize para fazer um insert lá no banco. E aqui na pasta seeders, a gente tem então o nosso primeiro insert, que aqui ele já coloca um exemplo do que a gente tem que fazer, então eu vou fazer o seguinte. E agora então eu vou rodar o migrate para criar um novo modelo. Pronto, criado com sucesso. E agora eu vou rodar o meu seed para fazer um insert manual da minha loja 1. Quando a gente está fazendo insert, na verdade a gente coloca aqui o modelo no plural. E também a gente precisa informar o created at e o updated at. Agora sim ele deve funcionar com sucesso. E pronto, nossa loja está criada. Agora só para a gente ver que deu sucesso, eu vou então criar uma API para obter todas as lojas que a gente tem. Eu vou duplicar aqui o produto, vou colocar aqui lojas, vou importar aqui a minha loja, rodar aqui meu projeto Node.js. E agora aqui utilizando Insomnia, eu vou então obter todas as lojas. E a gente pode ver que a loja 1 foi criada com sucesso. Agora eu vou fazer então o relacionamento entre loja e produto. Então uma loja vai ter vários produtos. Logo, o que eu preciso fazer? Um produto vai ter que ter o ID da loja ao qual ele pertence. E como o nosso modelo produto já foi criado, eu vou então criar uma migration para adicionar o ID da loja dentro do modelo produto. E aqui a gente tem uma nova migration. Onde a gente vai adicionar uma nova coluna. Então eu vou fazer o seguinte. E aqui embaixo, se por acaso a alteração da tabela der alguma coisa errada, então eu vou remover a coluna que eu acabei de colocar. Agora então eu vou rodar a minha migration. Bom, de novo as tabelas que elas são criadas, elas são criadas no plural, não no singular. Então se eu tive que alterar aqui, aqui eu vou alterar também. E aqui está pronto. E aqui eu vou adicionar o meu loja ID. E agora só falta de fato fazer a associação aqui em cima. Então, eu vou colocar aqui o seguinte. Que o meu produto, ele pertence ao modelo loja, onde eu vou utilizar a chave estrangeira loja ID, que foi o que eu criei aqui embaixo. E eu também vou criar uma regra no onDelete. Que eu vou deixar como cascade. Que significa o que? Se a minha loja for deletada, todos os produtos da loja, eles vão ser deletados também. Mas isso vai dar regra de negócio. No meu caso, eu vou deixar como cascade. E agora aqui então pela insome, eu vou criar um novo produto. Eu vou utilizar o método post para criar um novo produto. Eu vou criar meu produto café. A quantidade de café. E eu também tenho que informar qual que é o ID da loja. Então, loja ID vai ser igual a 2, que é a loja que eu tinha acabado de criar. Vou dar um send. Bom, e o meu servidor não está rodando. Então, eu só tenho que fazer com que ele rode. Pronto. Agora sim, vou rodar de novo. E ele criou o meu produto. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou dentar um get no produtos para obter minha lista de produtos e ver o que eu tenho lá dentro. E agora sim. Loja ID com boolean não ia funcionar nunca. Tem que ser um íntegro. E agora voltando aqui no insome, eu vou então criar de fato o meu produto. E agora eu vou obter a lista de produtos para ver o que eu tenho lá dentro. E aqui eu posso ver que eu já tenho o ID da minha loja. Mas eu posso também, inclusive, incluir o modelo aqui dentro. O modelo da loja para que eu não tenha que fazer ainda uma outra requisição para obter a loja. Eu posso fazer isso da seguinte forma. Aqui no find all dos meus produtos, eu posso incluir quais são os modelos que eu quero que retornem junto com os meus produtos. E da loja, eu quero que ele retorne o atributo nome. E executando novamente, então agora a gente tem o seguinte. Aqui na verdade não tem esse through. Isso aqui é a forma antiga. Na verdade é só attributes. E agora sim, voltando aqui no insome. A gente pode ver então o retorno. A gente tem o ID da minha loja. E eu também tenho o modelo da minha loja junto com o retorno dos produtos. E é dessa forma que a gente faz o relacionamento entre modelos no SQLize. E é dessa forma que a gente faz o relacionamento entre modelos no SQLize. E é dessa forma que a gente faz o relacionamento entre modelos no SQLize. E é dessa forma que a gente faz o relacionamento entre modelos no SQLize. E é dessa forma que a gente faz o relacionamento entre modelos no SQLize. E é dessa forma que a gente faz o relacionamento entre modelos no SQLize.